Gordinho, o que aconteceu com o timbre grave da sua voz? É bruta, hein? É, parecia o grave do Bruno, né? Você acha que o Bruno um dia chega a ter o grave de voz que você tem? Essa timbreira pesada? Bruta! Ah, se eu tomar mais cachorro, achei ele vai dar grande. É isso.